Olá, seres vivos, aranhas. Para muitos, apenas a menção dessa palavra já é o suficiente para causar arrepios e coceiras pelo corpo por remeter a uma das criaturas mais medonhas que existem. O medo de aranhas é uma coisa tão comum entre as pessoas que, em parâmetros comparativos, é mais fácil achar uma pessoa que sofra de aracnofobia do que uma que não sofra. Particularmente, não posso dizer que sofro com medo repulsivo de aranhas, porém, dada a imensa variedade de espécies distintas, umas muito lindas e outras repugnantes, eu não posso deixar de admitir que sinto um grande desconforto quando me deparo com essas criaturas. A aracnofobia é um medo tão persistente que, apesar de na maioria dos casos ser desenvolvido no decorrer da vida de uma pessoa, existem casos onde, assim como o medo de cobras, a pessoa já pode ter nascido com medo de aranhas por meio hereditário. O que não é de se estranhar, afinal, aranhas são uma das criaturas mais estranhas que habitam no nosso mundo. E no vídeo de hoje nós iremos explorar esse medo, falando um pouco sobre algumas experiências em jogos que marcaram por despertarem a aracnofobia em alguns momentos. Mas antes de irmos pro vídeo, eu quero falar sobre a Roney Game. Quem já acompanha o canal há algum tempo já deve estar familiarizado com essa plataforma, pois eu já cheguei a comentar algumas vezes dela nos meus vídeos. Basicamente, a Roney Game é uma plataforma que converte seus dados de pesquisa da internet em pontos, que, quando acumulados em uma certa quantidade, podem ser convertidos em alguns trocados. E, calma, antes de você me xingar e fechar o vídeo, fique sabendo que isso não é nenhum esquema pra tirar o seu dinheiro. O serviço da Roney Game é 100% gratuito e não cobra absolutamente nada pra ser usado, pois os ganhos que a plataforma obtém vêm justamente a partir dos dados de suas pesquisas, pois esses dados são mais tarde vendidos como feedback pra empresas que precisam dessas informações pra melhorar os seus serviços, como a Google ou o próprio YouTube, por exemplo. Ou seja, nesse cenário, todos saem ganhando. Pra que seja feito o primeiro saque, é preciso que você junte no mínimo 20 dólares, pois, sim, o pagamento é feito em dólar. E caso você faça o cadastro pelo link, que eu vou deixar no comentário fixado, você já começa com 5 dólares, o que adianta 25% do seu caminho. E mais uma vez, pode ficar tranquilo que isso não vai tirar o seu dinheiro ou te prejudicar de alguma forma. Eu sei bem como é frustrante cair em um golpe e perder dinheiro, e, por certeza, não é algo que eu vou desejar pra alguém. Então não perde tempo e faça o seu cadastro pelo link no fixado, que é seu sucesso. Agora, sem demorar muito, pegue um café e vamos pro vídeo, porque a história é longa. Pra começar a falar sobre esse tema, vamos entender primeiro o que é a aracnofobia. Aracnofobia é um medo bem conhecido na cultura popular, mas apesar de ser normalmente associado como o medo de aranhas, a aracnofobia é um medo que não se limita apenas a isso. Na verdade, a aracnofobia se define como o medo persistente de aracnídeos, que são definidos como uma subclasse do filo dos artrópodes. O que inclui espécies como carrapatos, ácaros, escorpiões ou pilões, que eu particularmente nem sabia o que era até pesquisar sobre, e, obviamente, aranhas. Inclusive, o nome dessa classe tem a origem a partir de uma figura da mitologia grega conhecida como Aracne. Uma mulher que era conhecida por suas habilidades como Tecelã, que mais tarde foi transformada em aranha pela deusa Atena, pois ela teria invejado as habilidades da mulher, que eram superiores à da própria deusa. Apesar de existirem casos de pessoas que compartilham unicamente do medo de aranhas, a aracnofobia define também o medo de outras espécies, como eu disse, pois, apesar de serem diferentes, é notável a semelhança que muitas dessas criaturas compartilham entre si. Isso é algo que também se liga, obviamente, com o medo de insetos, dado a semelhança compartilhada entre eles, porém, nesse contexto, ele é direcionado a uma classe mais específica. É como se a composição corpórea dessas criaturas em si fosse a razão para a pessoa sentir pavor e aflição, fazendo com que isso seja suficiente para que o medo se sobressaia e seja irracional, o que leva a pessoa a desconsiderar o fato dessa ser uma criatura centenas de vezes menor do que ela, e que, pela lógica, faria muito mais sentido ela ter medo de você. Mas não é difícil entender esse medo, por mais que você não o tenha, afinal, aranhas são criaturas muito bizarras. E olhando como parâmetro de comparação com outras espécies de animais maiores, é literalmente como se fosse um bicho que não é desse planeta, um alienígena mesmo. Quando você para para olhar em como é uma aranha, é um negócio realmente bizarro. É uma criatura com várias pernas, um amontoado de olhos e, em alguns casos, até mesmo com pelos. É literalmente um monstro em miniatura. E, particularmente, aranhas com pelugem são os que mais me causam desconforto. Para mim, é algo muito errado a ideia de um bicho como esse ter pelos, e essa ideia me deixa realmente incomodado quando eu vejo alguma imagem de aranhas com essa característica. Tipo, muito mesmo. Esse conjunto de elementos montou uma espécie que muitas vezes se torna fascinante, só que, acima de tudo, assustadora e repulsiva. Por esse motivo, não é nem difícil dissimilar a figura de uma aranha como a de um possível boss de Dark Souls ou Elder Ring, por exemplo. Aranhas realmente dão medo. E, pensando nisso, existem alguns jogos que compartilham de alguns momentos onde nos encontramos com essas criaturas de oito pernas que se destacam por elevar esse sentimento de medo para níveis ainda mais repulsivos. E um dos primeiros jogos que vem na minha mente quando eu penso em aranhas é o jogo Skyrim. Skyrim, como muitos devem saber, não é um jogo onde aranhas são tidos como inimigos principais. Aliás, as vezes em que nos deparamos com elas são particularmente escassas. Não é toda hora que vemos aranhas. Porém, eu não posso deixar de admitir que quando uma delas aparecia, era realmente um momento bem grotesco. Assim como em um bom jogo de RPG, aranhas são geralmente os inimigos básicos do jogo que vão lhe gerar XP suficiente para que você comece a dar apenas os primeiros passos no jogo. Então, nesse sentido, elas não são pensadas para serem criaturas poderosas e imbatíveis. Em alguns casos, até que sim. Porém, aqui não. Elas são intencionalmente feitas para que sejam fáceis de derrotar. Então, a dificuldade aqui não é necessariamente um elemento de destaque. Mas em Skyrim, as aranhas realmente causam um sentimento de repulsa por ostentarem de um modelo que particularmente fazem delas muito nojentas. Além do principal, que é óbvio o fato delas serem gigantes. Então, quando estamos, por exemplo, numa dungeon ou numa caverna e começamos a ver teias espalhadas por todos os lados, já é um presságio de que algo grande e com muitas pernas vai começar a perseguir você. Isso é claro falando do modelo principal de aranhas que encontramos no jogo, que são as Frostbite Spiders. Que apesar de serem uma das únicas aranhas existentes em Skyrim, elas têm esse modelo grotesco e assustador que fazem delas algo difícil de esquecer quando se encontram uma. Aliás, eu admiro bastante esse modelo das Frostbite Spiders no jogo, porque realmente consegue ser uma coisa que causa medo. Elas são encontradas em abundância em várias partes do jogo e muito em virtude disso, elas, além de serem grotescas, também são muito chatas. Não é à toa que uma das frases ditas na tela de login do jogo é a seguinte. A Frostbite Spiders é uma das criaturas nativas mais temíveis e odiadas de Skyrim. E essa é uma afirmação muito compreensível, afinal, elas existem aos montes, são venenosas e, para piorar, gigantes. Coisa que fica evidente logo no início quando nos deparamos com as primeiras delas. Aliás, em um combate com um miniboss de Frostbite Spiders que já marca a introdução da experiência no jogo. Como eu disse, elas são bem fáceis de serem derrotadas, pois a intenção é ser um inimigo padrão, que não seja muito difícil. Porém, apesar disso, todo o estresse psicológico que elas causam acabam se tornando o seu maior inimigo na hora de enfrentá-las. Algo que já pode ocorrer mesmo que você não seja uma pessoa que tenha medo de aranhas. Mas agora imagine se você tiver. Outro jogo que não pode ser deixado de mencionar, afinal, sua experiência em si é voltada para o universo dos insetos, é o jogo Grounded. E esse jogo tem um diferencial que faz você aceitar o medo de aranhas com muita facilidade. Afinal, aqui não é necessário apelar para algum atributo irreal nas aranhas para que elas sejam assustadoras. Elas causam medo simplesmente porque aqui você é colocado no mundo delas de igual para igual, se tornando um alvo indefeso onde não é nada menos do que uma presa fácil para elas. E é uma ideia bem simples, mas que em suma funciona muito bem para realçar esse medo. Pois é que o jogador é completamente vulnerável por ser ainda menor do que elas. Isso também influye um sentimento de medo ainda maior por estarmos tão perto das aranhas que podemos perceber todos os seus detalhes. Os olhos, as pernas e todo o corpo delas em si. E como eu disse, a própria composição corpórea das aranhas são uma das principais motivações para elas despertarem um sentimento de repulsa, nojo e aflição. Então quando vemos elas tão perto assim, em dimensões tão maiores, é uma coisa ainda pior. Pode-se dizer que da mesma forma que Subnautical foi feita para o jogador desenvolver talassofobia, Grounded pode ser encarado basicamente nessa mesma ótica como um jogo que serve para desenvolver aracnofobia. Afinal, como sabemos, o medo de aranhas não é um medo tão incomum entre as pessoas. E com certeza depois de passar pela experiência de Grounded, suas chances de desenvolver esse medo são consideravelmente altas. Pois o que não falta nesse jogo são aranhas. E aranhas bem medonhas. Ainda mais quando você está andando pela noite e fazendo seu trabalho normalmente, e do nada acontece isso. Não é à toa que em razão disso o jogo oferece aos jogadores a opção do modo de aracnofobia, que basicamente serve para reduzir esse aspecto grotesco das aranhas, transformando elas em algo menos agressivo para quem sofre com essa fobia. Algo que também se repete em um outro jogo que é um dos meus favoritos e também de muitas pessoas. O jogo Letal Company. Letal Company é um jogo que em si é bem interessante por ter uma pegada muito única com um conceito particularmente simples. E quando o jogo tem esses atributos, não restam dúvidas de que ele é um jogo bom. Apesar de ser um jogo de terror, onde você sim sofre alguns sustos e em vários momentos de tensão, esse jogo é genuinamente único, porque se destaca principalmente por fazer os jogadores mais rirem do que se assustarem. E se você já jogou com amigos, sabe como isso é uma verdade. Isso é uma coisa que aliás é reforçada pelo próprio jogo, que é carregado de elementos particularmente cômicos, que apesar de ser voltado para o terror, não foi feito para ser levado muito a sério. Como se fosse um jogo de terror com uma pegada nonsense, que traz na gameplay um toque de humor que deixa as coisas um pouco mais leves. Só que apesar disso, a proposta do jogo é voltada para um tipo de survival horror. Então mesmo que você dê muitas risadas, momentos de tensão também não irão faltar. E é nesse contexto que os monstros exercem sua função. Só que apesar de existir uma vasta gama de monstros dos mais diversos tipos, indo desde agressivos até... muito agressivos, um dos que mais causam medo entre os que jogam são as aranhas. Não tem como definir quando elas irão aparecer, pois uma das principais características de Lethal Company é a aleatoriedade do jogo. Então você pode encontrá-las bem cedo ou não. Mas uma coisa é fato, que quando você encontrá-las, será um encontro horrível. Porque no jogo elas têm uma coisa que as diferem dos outros monstros. Sendo que o jogador tem uma dica de que elas estão por perto, a partir das teias que começaram a aparecer pelos corredores, indicando que você não está sozinho. Então antes dela aparecer, já é criada toda uma expectativa com relação a onde ela pode estar. Até que no momento em que você menos espera, você olha para a parede e encontra uma pendurada como legítimo monstro que vai transformar você num casulo mortal. Nesse jogo as aranhas realmente dão medo e aflição, e eu posso dizer isso com certeza, porque é um dos monstros que mais me deixa tenso. Mesmo quando estão longe, você ainda fica ansioso, porque dá para ouvir os barulhos dos passos pesados delas chegando cada vez mais perto. E às vezes nem barulhos elas fazem, e você vai caminhando normalmente encontrando várias teias, e de repente tem uma imóvel na parede do seu lado esperando para te atacar. Eu acho inclusive que encontrar uma aranha pendurada na parede é uma das experiências mais traumáticas que o jogador pode ter. Não é à toa que por esse motivo Lethal Company também tenha um modo de aracnofobia, assim como Grounded. Só que existe um jogo que foi uma das experiências que quase me fez desenvolver a aracnofobia. E esse jogo é Limbo. Limbo é um jogo de 2010 que, apesar de eu ter jogado pouco, ainda foi bastante para me marcar com um genuíno medo de aranhas. Em Limbo, controlamos um garoto que vaga em uma jornada solitária, explorando lugares obscuros à procura de sua irmã desaparecida. Uma das características mais marcantes do jogo é o terror de mistério que paira pela história, se é que ela tem uma. Pois Limbo é um jogo onde poucas ou quase nenhuma explicação é dada acerca de seu universo e enredo em si, o que leva os jogadores ao fim apenas especularem sobre o que se trata essa jornada. Esse jogo é realmente interessante e só de falar dele já me deu muita saudade, pois ele acabou se tornando para mim um dos maiores símbolos de jogos do início da última década. E além do mistério, outra coisa que se destaca em Limbo é a atmosfera sombria que acompanha a gameplay, trazendo um ar tão melancólico e obscuro que até mesmo faz parecer como se fosse um jogo de terror. Sendo um jogo muito parecido, aliás, com o posterior Inside lançado em 2016, que eu acho que muitos já devem conhecer. Muito por conta disso, eu me lembro que, apesar de gostar de Limbo, eu tinha medo de jogá-lo porque, por muito tempo, na minha cabeça esse era de fato um jogo de terror. O que não pode ser considerado como uma verdade, mas muitas coisas na gameplay contribuem para essa percepção. Principalmente quando aquela maldita aranha aparece no jogo. E ela marcou bastante jogo para mim, porque eu me lembro que na primeira vez que eu me deparei com essa aranha no jogo, eu literalmente travei e não consegui mais mexer meu boneco. Eu até hoje não sei porque eu fiquei tão intimidado, mas provavelmente era porque eu era apenas uma criança. Porém, apesar disso, nesse jogo essa aranha não é tão grotesca e não temos como nos aprofundar nos detalhes do modelo dela. Afinal, a arte do jogo é voltada para um estilo que faz tudo parecer como se fosse uma silhueta sombria de coisas do nosso mundo, mas evidenciando que não é do nosso mundo. E eu acho que muito por conta disso, que essa aranha nesse jogo é tão ameaçadora. Ela dá medo justamente por conta do aspecto sombrio que ela emana. Você enxerga a silhueta dela como se fosse uma sombra e isso passa um sentimento de pavor terrível. Parece que isso infla ainda mais esse medo justamente por reforçar um aspecto obscuro para esse bicho. O jogo é 2D, só que ainda assim consegue funcionar muito bem para causar aracnofobia em quem joga apenas de ver ela se mexendo ou caminhando devagar, como se fosse uma autêntica caçadora perseguindo sua presa. É até mesmo interessante como o comportamento da aranha também contribui para esse medo. Ela não é um boss nem necessariamente um inimigo. É uma coisa que só existe e que você precisa fugir. Aliás, é interessante olhar como a aracnofobia foi um elemento chave para que essa aranha fosse inserida no jogo. Afinal, ela só foi colocada na história porque Ernest Jensen, o diretor de Limbo, que com certeza eu falei o nome errado, afirmou que só colocou uma aranha no jogo por conta de sua aracnofobia. E pode parecer algo contraditório, mas isso se deve pela ideia de que, tendo medo como esse, é natural confrontar esse medo para tentar superá-lo. Aliás, é uma tática usada inclusive por psicólogos. E dessa forma, matar uma aranha no jogo poderia ser algo que faria ele se sentir melhor. Eu não sei se isso é algo pessoal, mas esse jogo realmente inflou muito em mim o medo de aranhas. E eu tenho certeza que eu não sou o único a pensar desse jeito sobre isso. Olhando para o jogo em si, ele na verdade não é nem um pouco focado em aranhas. Afinal, a única que aparece surge em um momento do jogo muito específico que não dura muito. Mas isso faz dele ainda mais fascinante por conseguir estabelecer o medo da aracnofobia tão bem, sem nem mesmo precisar se estender por muito tempo. E pelo menos pra mim, ele continuará sendo um jogo que quase me fez desenvolver esse medo definitivamente. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Apesar de eu ter comentado apenas sobre alguns jogos, existem muitos outros que também são carregados de momentos onde aranhas são um problema, como por exemplo Zelda, Resident Evil, entre outros. Mas eu quis dar apenas uma pequena pincelada nesse tema que com certeza pode ser estendido para mais alguns vídeos. Se você é uma pessoa que tem medo de aranhas, esse vídeo pode ter te deixado bastante desconfortável, ou talvez não. E eu gostaria muito que você comentasse aqui embaixo suas experiências com jogos que também despertaram em você aracnofobia em algum momento. Pois talvez até vire tema de um vídeo futuro. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E se for esse o caso, eu penso encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo. Pois com certeza isso vai me ajudar demais. E não se esqueça de conferir o link no fixado para começar a ganhar uns trocados extras com a Rune Game. Pois como eu disse, a partir desse link você irá adiantar seu caminho com 5 dólares, facilitando ainda mais os seus ganhos. E bem, no mais é isso. Espero a todos vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL